Pois é, o Instituto de Estatísticas e Pesquisas do Brasil está realizando este ano e vai até o dia 31 de outubro a pesquisa do censo que vai medir então quanto nós somos no país, também como vivem, como estão as pessoas. O último censo aconteceu há 12 anos atrás e por causa da pandemia não pôde ser realizado. Agora, este ano, muitas pessoas em Patos de Minas foram convocadas, também em todo o Brasil. Aqui em Patos são 120 recenseadores que percorrem por todos os bairros da cidade. São setores onde eles fazem diversas perguntas para essas pessoas. Só que em Patos de Minas há uma grande dificuldade. Até agora o censo atingiu cerca de 30% da população e há em média cerca de 10% de recusa. Muitas pessoas estão se negando a dar a entrevista para os recenseadores. Eu vou conversar agora com Maurício Matheus, ele é agente censitário municipal e esse trabalho de recusa realmente dificulta o trabalho de vocês. Sim, atrapalha bastante. A gente, para os recenseadores receberem também, eles têm que estar indo até o campo, têm que tentar reverter essas recusas. Se esse índice estiver muito alto, acaba que acaba atrapalhando o trabalho do IBGE e o recenseador acaba que não recebe tão rápido assim. Agora, as pesquisas são simples, demoram aí em média de 10 a 20 minutos, é bem rápido. Isso, geralmente vai demorar entre 10 a 20 minutos ali. Pode sim acontecer de cair um questionário um pouco maior, mas é coisa ali de 5% do total. É importante lembrar, gente, vocês estão acompanhando em casa, porque cada recenseador, como o Maurício, por exemplo, possui esse crachá, mostra aqui o Diego, e esse crachá, cada um tem um QR Code. Nesse QR Code é só apontar a câmera de celular, vai mandar lá para o sistema do IBGE, onde vai aparecer o nome do Matheus. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, ou seja um idoso, não tem tanta disposição em fazer esse tipo de serviço, pode estar ligando também no IBGE, no 0800, que aparece aqui, o número é esse, 0800-721-8181. Pode entrar e obter também todas as informações através do site do IBGE. Então é bastante seguro, né, Maurício? Sim, é bastante seguro. Sempre quando tiver também qualquer dúvida, entrar em contato com um telefone, no e-mail, e pedir sempre a identificação. Eles sempre vão estar andando com ela. Agora, Maurício, é importante lembrar para quem está em casa também, que é muito bom responder essas perguntas. Sim, é com essas informações que vão ser geradas novas informações para novas políticas públicas, né? Muito obrigado, Maurício, pelas informações, pela entrevista. Maurício Matheus, agente censitário municipal. Então tá aí, responda, gente, o questionário. É rápido, é fácil, não vai roubar muito o seu tempo. O recenseador não precisa entrar para a sua casa, ele pode ficar ali na porta, ele vai perguntar quantas pessoas que moram ali, condições, qual é o salário de cada um. Até porque, com essas informações, vai gerar, então, um número. E, só com isso, os políticos agora, nas próximas gestões, vão poder direcionar o dinheiro para a saúde, educação, infraestrutura e, claro, nós termos um país melhor. Lembrando que o último censo, como eu mesmo disse, aconteceu há cerca de 12 anos atrás. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, direto para o Jornalismo da NTV.